Os ministros do Supremo foram a 22 eventos internacionais em apenas um ano. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo a publicação, entre junho passado e maio deste ano, a maioria dos eventos ocorreu na Europa. As atividades incluíram seminários acadêmicos, visitas institucionais e fóruns da iniciativa privada, incluindo casos em que a empresa patrocinadora possui ações tramitando na Corte. De acordo com o jornal, todos os eventos foram coordenados pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Somente o ministro compareceu em ao menos 16 encontros no exterior. Em nota, a Suprema Corte disse que a presença dos ministros nesses eventos não representa um favor dos organizadores e reforçou, abre aspas, que não há conflitos de interesses, pois os magistrados interagem com diversos setores da sociedade, fecha aspas, Paulo, dentre esses 22 eventos mapeados pelo jornal Estado de São Paulo, praticamente um ano, nove deles foram organizados ou patrocinados por empresas e instituições privadas, incluindo alguns casos de empresas que têm ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Está errado isso daí, é óbvio que está. Só quem quer puxar saco do Supremo Tribunal Federal é que vai dizer o contrário. Olha que eu não estou nem insinuando que haja algum favorecimento ou coisa assim. Mas vamos partir da premissa boa. A exposição, a dúvida que se levanta, o constrangimento coletivo com isso, a exposição negativa à avaliação das pessoas em relação à instituição, porque se a desconfiança vai haver em algum grau ou outro, isso é ruim para o Supremo Tribunal Federal. Então os ministros deviam proteger o Supremo, tendo uma postura que não venham a expor a instituição a questionamentos críticos e tal desnecessários. E a participação nesses eventos aí, o que mudou para a instituição ou para os ministros? Qual foi o ganho ou para o Brasil? Nenhum, nenhum, absolutamente nenhum. Foi só piorou, porque gera, como eu já falei, questionamento. A exposição negativa, a corte fica... Quando eu digo exposição, não é no sentido de propaganda, é o flanco aberto, porque a instituição precisa da confiança da sociedade, mais do que qualquer outra, talvez. Porque ali tem decisões finais que todo mundo tem que se submeter. E as pessoas têm que acreditar que a decisão foi isenta, foi técnica, foi jurídica, foi baseada no nosso pacto social materializado, que é a Constituição, e não em qualquer outro interesse. Os ministros erram, o Tom erram a postura, ao estabelecer esse tipo de agenda, esse grau de exposição. Só que não querem enxergar. Se alguém critica e aponta isso, que eu estou expondo aqui, que é o óbvio, que é em defesa da instituição, já é acusado de estar fazendo um ataque, ou de ser uma ameaça à democracia, o que faz com que as coisas fiquem ainda pior. E por que tem tanta demanda para a agenda deles internacionalmente? Ora, as pessoas querem falar com quem tem o poder de fato. A percepção é essa. Quem é que manda no Brasil? Ah, é a junta de onze, que está no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com eles? Não vai falar com mais ninguém. Basta fazer uma comparação, eu faço até uma sugestão de pauta para a Revista Oeste, para quem quiser fazer, compare a agenda internacional da nossa Suprema Corte, os membros dela, com a agenda internacional dos membros da Suprema Corte americana, ou da francesa, ou da Suprema Corte alemã. Acho que é uma pauta interessante. E vai demonstrar bem a impostura que há no Brasil, e que só prejudica a instituição. O Ana, tem mais uma informação aqui dessa reportagem que foi publicada no Estadão, que também chama a atenção, que em março de 2023, essas empresas que têm causas tramitando no Supremo Tribunal Federal, somam 158 bilhões de reais, empresas que patrocinaram eventos em que ministros do Supremo participaram no exterior. Não sei nem o que falar, Paula. É tão difícil, né? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, a gente ainda escuta esse tipo de notícia. E o pior é que esses ministros, porque agora não tem como a gente tentar colocar a tragédia do Rio Grande do Sul, simplesmente ignorar o que está acontecendo no Sul e não comentar as notícias. Mas os ministros que agora apagam as multas das corrupções, dos esquemas corruptos, das empreiteiras, de tudo que a Lava Jato mostrou para o Brasil durante tantos anos, imaginem esse dinheiro voltando para os cofres públicos, de alguma forma agora podendo aliviar alguma coisa no Rio Grande do Sul. Não sei nem se isso é possível legalmente, mas é que hoje a nossa cabeça está tão voltada para o Rio Grande do Sul que você passa os olhos nos perfis desses ministros, por exemplo, que adoram ir falar nas redes sociais. Falaram tanto nas redes sociais durante quatro anos do presidente Bolsonaro. Ministro Barroso, até sambinha, livro, ele falava. Você passa os olhos agora e você não vê absolutamente nada sobre o Rio Grande do Sul. Nada. Nada. O Alexandre de Moraes entrou na esfera das políticas públicas sobre as pessoas, os moradores de rua, por exemplo. O Barroso vive falando sobre segurança, sobre aborto, sobre políticas sanitárias. e agora não há um pio sequer sobre o Rio Grande do Sul e como pressionar, quem sabe, o governo. Onde estão essas pessoas que passaram quatro anos falando do governo passado? Sobretudo, prerrogativas que eram do Executivo, premissas que eram do Legislativo, eles desapareceram. desapareceram. Eles não estão nas redes sociais apontando os desmandos deste governo? Não é que gostaríamos disso, não, porque isso não é nem premissa de ministro da Suprema Corte. Mas já que eles colocaram a toga de lado e resolveram agir como instrumentos instrumentos públicos pertencentes ao Legislativo e ao Executivo, agora eles desapareceram. E a resposta está aí. Eles desapareceram porque eles estão nos convescotes internacionais falando mal do Brasil, sentados nos sofás quentinhos de quem deve para o pagador de impostos no Brasil. Bom, e ainda falando sobre as viagens dos ministros do Supremo e também de políticos para o exterior, 11 governadores e 17 políticos devem participar de eventos em Nova Iorque nesta semana. As atividades são promovidas pelo Esfera Brasil, do empresário João Camargo e pelo LIDE, fundado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Além disso, as autoridades também devem comparecer a um encontro organizado pelo jornal Valor Econômico. No material de divulgação do Esfera Brasil constam os nomes dos ministros de Lula, Alexandre Silveira, da pasta de Minas e Energia e de Juscelino Filho, chefe das comunicações. João Dória publicou nas redes sociais que o ministro Alexandre de Moraes estaria presente no evento do LIDE na terça-feira. Contudo, tanto as assessorias dos ministros do governo Lula quanto do Supremo Tribunal Federal disseram ao site Poder 360 que os três desistiram da viagem Silvio Navarro aos dois ministros de Lula e o ministro Alexandre de Moraes aparentemente, então, recuaram desse evento do LIDE em Nova Iorque. Que bom, se for verdade, que bom. O João Dória tem todo o direito de fazer com o Vescote aonde ele quiser. Ele é um empresário, ele não tem mandato. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm mais o que fazer do que ir a um evento internacional, do que ir a Nova Iorque. Aliás, a lista, Paula, olha só, segundo a reportagem que você trouxe do jornal Estado de São Paulo. Além dos Estados Unidos, evidentemente, 14 atos na Europa, sendo três na França, três na Alemanha, dois na Espanha, dois em Portugal, dois no Reino Unido, dois na Suíça, além de Canadá, Emirados Árabes Unidos, Cabo Verde e Argentina. Para Nicarágua, para o Quênia, para a Etiópia e para o Congo, ninguém quis ir, evidentemente. Isso é passeio. A postura de ministro do Supremo Tribunal Federal requer descrição, requer sair de perto de microfones, de holofotes, de convescotes internacionais. É guardião da Constituição. É para isso que eles foram nomeados. É para isso que passaram por uma sabatina no Senado. A gente sabe como é que funcionam essas sabatinas. Mas é para isso. Essa é a prerrogativa de ministro do Supremo do Tribunal Federal. Deve prezar pela descrição. Deve se manifestar somente nos atos, nos autos. Olha a postura de um ministro da Suprema Corte americana. Aliás, já que eles vão aos Estados Unidos, eles deviam se espelhar na figura de um ministro de alta corte nos Estados Unidos. não é a postura que os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil têm. Não é. Infelizmente, não é. Eles dão entrevistas todas as semanas. Eles vão para o exterior falar mal do Brasil. Tratar do processo eleitoral na Europa quando eles deveriam estar em Brasília. Quando eles deveriam estar nos seus gabinetes, que estão lotados de processos para serem analisados. Que estão cheios de inquéritos que já duraram muito mais tempo do que deveriam. Por que não analisar os inquéritos que estão lá? Por que não encerrar inquéritos que parecem perpétuos em determinados gabinetes, a começar pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Para que ir ao exterior todo mês ou mais de uma vez por mês e dar entrevistas? É um cargo que requer, repito, descrição. Requer cautela. E a normalidade institucional do Brasil passa por isso. Por uma mudança radical na postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que a população brasileira espera. Podem ter certeza. Pois é, Piotr. Os ministros do Supremo são funcionários públicos. Então é normal que a população brasileira se pergunte o que nós estamos ganhando com ministros do Supremo indo ao exterior para fazer eventos. Deu praticamente dois eventos internacionais no intervalo de um ano é muita coisa. O que a sociedade brasileira ganha com isso, Piotr? Eu vou na linha do que disseram os meus colegas. O que os empresários estão fazendo, eles são empresários, eles podem decidir fazer o que eles quiserem no lugar que eles quiserem. Se tiverem patrocinadores para isso, bom, isso é uma decisão do mundo privado. E o mundo privado tem liberdade para isso. Essa é a graça do mundo privado que também tem risco. Agora, a questão é por que tantos ministros brasileiros vão ao exterior para discutir questões brasileiras que não for, por exemplo, o que se chama aí de um roadshow internacional para atrair investimento. Isso sim, tem propósito inicial com interesse público. Ou, Paulo, como você fez menção, o que o ministro do Supremo ou do STJ vai fazer num evento no exterior? Se for um evento do direito, eu posso imaginar que o judiciário brasileiro esteja na vanguarda do direito internacional. Não, não me parece que seja o caso. Vai explicar o quê? como não seguir a Constituição porque é disso que o Supremo, por exemplo, está sendo acusado, inclusive por juristas que são muito conservadores na crítica ao Supremo. Nós estamos ouvindo isso desde a adoção dessa criação desses inquéritos sigilosos que não terminam. Inquéritos sem fim é uma coisa que não podia estar tudo na mesma frase. Já falamos sobre isso. Com o Supremo, segundo eles, cheio de processos para julgar. Num momento em que o país talvez vá precisar rever seu arcabouço jurídico diante de questões para atingir ou resolver problemas de tragédia como essa do Rio Grande do Sul. Nós temos um ano eleitoral agora em que se criou de novo um órgão para se cercear a liberdade num processo eleitoral que o Brasil vem desde os anos 80 fazendo bem e que não precisava desse órgão. A pergunta é por que o funcionário público está lá? E de novo, está viajando à custa de quem? Quem está pagando? Porque se é o interesse público, se é de interesse do Estado, quem tem que pagar é o Estado, com o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Aí ele vai lá e justifica. É importante que eu esteja lá porque isso vai trazer um bem ao país, ao interesse público. Se não, não pode receber do setor privado porque daí tem conflito de interesse, conflito de interesse nas altas cortes do país ou na esplanada dos ministérios, conflito de interesse público com o interesse de alguém do setor privado, isso é temerário e no Brasil já tem uma sucessão de escândalos que a gente pode, por exemplo, resumir só no Mensalão e no caso do Petrolão. E olha que eu só citei dois, mas tem muito mais coisa desde os anos 80. Bom, pessoal, a verdade, né, é que se esses caras fossem tão sérios, tão preocupados com a dona Cracia que eles tanto falam, eles estariam aqui, né, nesse momento do Brasil, no momento que o Brasil está passando hoje, eles estão lá fora vendo a rede global aí dando fake news à torta e à direita e eles não estão aqui para dar 24 horas, 2 horas, 3 horas, 48 horas para a rede global se retratar, era o certo, era eles fazerem isso, né, mas não. Os que estão aqui estão fazendo completamente ao contrário do que era para estar fazendo, do que estão fazendo, do que estão fazendo, né, a gente viu aí que vão colocar a PF para investigar as pessoas que estão falando a verdade, que segundo eles é mentira. A gente viu aí um, a gente está vivendo o replay de 2020, né, a gente viu ali em 2020, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não isso, não aquilo, mandando e desmandando. O negócio é que todo mundo aceitou o mando e o desmando deles naquela ocasião e agora eles estão fazendo a mesma coisa e tem a certeza de que ninguém irá fazer nada da mesma forma que não fizeram naquela ocasião. Infelizmente, esse é o Brasil que temos, infelizmente, pode ser o Brasil que teremos por um bom tempo, né. É triste e saber que piedade é uma palavra que não faz parte do vocabulário deles, né, eles não têm, tanto é que quando se fala em anistia, eles fecham a cara e falam numa revolta, numa braveza, né, que não vai ter pessoas, por pessoas que fizeram vandalismo, eles falam que foi tal do golpe, mas todo mundo sabe que esse tal de golpe aí não existiu, né, não existiu, o próprio ministro dele, né, falou, olha, não teve golpe, não teve tentativa de golpe. Primeiro, que se tivesse o golpe, ele não estaria falando isso, ele estaria guardado em algum lugar, né, se tivesse os primeiros a serem guardados em algum lugar, seriam eles, eu acho que a maioria ali, eles seriam guardados, viu, principalmente o poderoso chefão, né, mas não teve, não teve tentativa de golpe, não teve, não existiu isso, e se existisse uma tentativa, vocês imaginam o tanto de corpos que ia ficar estendido no chão? Porque ia haver uma tentativa e o lado que não tem ia ganhar, é possível o lado que não tem ganhar? Eu acho que não é possível, né, não é possível, toda tentativa foi bem sucedida e nos países que fizeram fizeram, não foi mal sucedida não, e quem que vai enfrentar um tanque de guerra? Tem como, né, não, tem como, é impossível, pessoas civis ou pegar esses caras aí que fazem parte do grupo deles, né, sabe o que eu estou falando aí, não ia aguentar também, e aí eles plantam essa narrativa, agora a tal da Daniela Lima está plantando narrativa também à torta e à direita falando que o que as pessoas estão gravando, vocês estão entendendo, gente, eu estou gravando um vídeo aqui, estou mostrando para você o que está acontecendo ao vivo em coros, né, vai igual ao vivo em coros, aí vem uma pessoa falar que o que eu estou gravando, que o que eu estou vendo com os meus olhos é mentira, eu estou vendo, eu estou contemplando ali o negócio, eles vêm falar que é falso, que é montagem, gente, é um absurdo, é uma tristeza, é de dar nojo, né, é de dar muito nojo, é de se ficar muito enojado, União Brasil se prepara para abandonar o, abre aspas, barco de Lula, ixi, vamos ver isso aqui, vamos ver, vamos ver, os dirigentes da União Brasil partido com a terceira maior bancada na Câmara retiraram do, retiraram durante o final de semana a necessidade de desvincular do governo Lula após o constrangimento causado pelo ex-presidente a um prefeito do partido na Bahia, na sexta-feira passada Lula criticou publicamente a ausência desse prefeito na inauguração do hospital estadual Costa das Baleias e na visita ao campus Paulo Freire Universidade Federal do Sul da Bahia classificado classificando-a como falta de respeito a declaração de Lula foi mal recebida pelos membros do partido que interpretaram o gesto como uma exigência de lealdade de todos os integrantes da legenda é o nosso gente tiranos eles são assim exigem exigem é assim que funciona né atualmente a União Brasil detém três ministérios no governo Lula turismo ocupado por Celso Sabino comunicação por Juscelino Filho e integração regional por Valdir Valdir voz indicado pelo ex-presidente do Senado Davi Alcolumbo eles querem exigir não tem ninguém lá né não vai ninguém aí querem exigir e as pessoas vá aí nos eventos deles porque ele não pode andar na rua então quanto maior o volume melhor gente eu conversei com uma pessoa que tá no meio aí desse negócio né política olha aí gente é coisa assim que não dá pra falar aqui né não dá pra falar aqui mas algumas coisas eu vou falar no próximo vídeo é o negócio é macabro gente é estranho é estranho é sinistro é muito sinistro quem conhece algum político e ele se abre com você aí você vai entender nossa triste é r é e aí e e e e